Salve família, estamos de volta com mais um vídeo e lembrando que se você é um fã de futebol, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos falar mais um pouquinho de Galo, o técnico Leverkup admite que ainda podem chegar reforços no Atlético para o ano de 2019. O Galo não deverá parar aí nos seus seis reforços já confirmados para este ano. Na coletiva desta sexta-feira, o técnico Leverkup, ao avaliar o nível do elenco atual em comparação com o de 2018, admitiu que mais jogadores ainda poderão chegar com o passar dos dias. O problema é dividir aí para saber utilizar sem perder os jogadores para o departamento médico. Tecnicamente estão evoluindo, mas ainda existe possibilidade de contratar dois ou três jogadores. Se houver uma possibilidade, foram as palavras do técnico Leverkup. Como é de costume no início de uma temporada, as equipes ainda sofrem com a parte física e o Leverkup admite que a princípio fará um rodízio devido à sequência de jogos. O comandante atleticano ainda criticou o horário marcado para o primeiro clássico diante do Cruzeiro, que acontecerá às 11 da manhã, no próximo dia 27. E a estreia do Atlético no Campeonato Mineiro acontecerá no domingo agora, às 17 horas, no dia de hoje, contra o Boa Esporte na Arena Independência. Então, o Atlético ainda não descarta nenhuma possibilidade que possam chegar mais reforços aí na equipe para o ano de 2019. Foram seis contratações até agora. O Galo focou muito na parte defensiva, como eu já vim abordando muito para vocês. O Atlético focou bastante no setor defensivo, contratou vários jogadores de linha de trás. E agora o Galo está muito focado em contratar jogadores de ataque, para fazer aquele rodízio, aquele revezamento entre os campeonatos, entre as partidas. Também para não pesar muito para os jogadores, porque é muita competição, é muito jogo um atrás do outro, é muito jogo em cima. Então, os jogadores se desgastam muito e é onde acontece a lesão, é onde eles ficam fora. Então, o Atlético aí buscando mais contratações para a temporada, creio eu que para o ataque, né? Porque na minha concepção, na minha visão, a zaga do Atlético já está formada, já está fechada. E creio eu que as próximas contratações seriam para o ataque. Grandes especulações aí já cercam o Atlético, né? O próprio Oscar Romero aí tem já a especulação de que o Atlético possa contratar o Oscar Romero. Também surgiu uma forte especulação de que o Ângel Romero, que hoje atua pelo Corinthians, possa atuar pelo Galo nesse ano. Então, o Atlético trabalhando aí para trazer mais reforços para o ano de 2019. O técnico Levira aí não descarta a possibilidade de que possam chegar mais jogadores aí para reforçar o elenco nessa temporada. Imagina o time que o Galo não vai montar, cara. Já foram seis reforços e cá entre nós os nomes são bons, são reforços de piso aí, né? E o técnico Levira aí admitiu que pode estar chegando ainda mais reforços para estar ajudando o time aí nessa temporada. Então, eu acho que a diretoria do Galo está indo muito bem nas negociações nessa janela, né? Está reforçando a equipe, está montando um time competitivo para a disputa dos campeonatos, principalmente na Libertadores. Como eu disse, já tem uma pedreira aí no comecinho de fevereiro contra o Danúbio. Então, a diretoria buscando reforçar bastante o elenco para entrar forte na Libertadores e brigar por título, né, mano? Porque a torcida aqui é título, é resultado. Então, a diretoria buscando aí dar esse resultado e trazer títulos para a torcida do Galo em 2019. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.